Você sabe como funciona o processo de doação de leite materno e qual a importância dessa ação para alguns bebês prematuros? Vem comigo que agora nós vamos conhecer o passo a passo do caminho do leite. Primeiro passo, o contato. Inicialmente, a mãe que tem interesse em ser doadora e percebe uma sobra, um excesso de leite humano, ela mantém contato com o banco de leite através do número 3226-6301. Nós conversamos com essa mãe, orientamos e observamos se realmente ela tem perfil para ser doadora. Nós solicitamos os últimos exames de pré-natal dessa mãe. Esses exames são avaliados pela equipe médica aqui do banco de leite. Ela estando apta a ser doadora, a equipe do banco de leite faz a visita domiciliar para a entrega do material, frascos esterilizados e o kit doadora para que ela possa iniciar a coleta domiciliar. Segundo passo, a coleta. Ela já sabe que eu vou na casa dela. Eu preparo uma caixa térmica com termômetro negativo. Chego na casa da doadora, me identifico, levo um kit, levo os frascos, oriento como ela deve proceder. Daí a doadora tira o leite, depois identifica o frasco na tampa, coloco os leites na caixinha, chego no carro e coloco na caixa térmica e venho para o banco de leite. E eu estava com muita demanda de leite e veio no coração mesmo o desejo de doar, porque jogar esse leite fora, na minha concepção, era um desperdício muito grande. E eu estaria ali salvando algumas crianças, algumas crianças com situação de prematuridade ou mães que não têm uma produção de leite tão boa como eu tive. Então eu entrei em contato com o banco de leite e aí toda a equipe veio, me explicou direitinho todo o processo, todo o procedimento. E graças a elas e o pessoal do banco de leite, eles vêm na minha casa e têm toda essa assistência para que eu doasse todo esse leite. Então eu fiquei feliz de não ter jogado meu leite fora e assim ter ajudado outras crianças, outras mães, para que as crianças continuassem a viver e a crescer saudáveis. Terceiro passo, o preparo do leite. A partir do momento que o leite chega no banco de leite, ele é armazenado, aguardando realmente o processo de pasteurização. No processo de pasteurização é feito o descongelamento desse leite. Esse leite vai ser reenvasado em novos frascos já esterilizados. A gente vai fazer o processo de pasteurização desse leite, onde ele vai ficar durante 30 minutos na temperatura de 62,5 graus Celsius. Se estando tudo ok e não tiver nenhum tipo de problema com relação a esse leite, esse leite realmente vai ser enviado para a maternidade em nossa senhora de luz, que é a maternidade de alto risco, a maternidade de referência que a gente realmente encaminha o leite para os RNs de alto risco da maternidade neonatal, da maternidade em nossa senhora de luz. Quarto passo, envio para a maternidade. Aqui na UTIM, é a primeira etapa do processo canguru para os bebês prematuros. Como, às vezes, a própria mãe do bebê não consegue ter leite suficiente para doar para eles, a grande importância do leite materno pasteurizado, que é aquele que vem de doação de outras mães que têm leite em excesso ou em sobra, é importantíssimo para que se mantenha apenas o uso do leite materno dentro da UTI, que é o leite de melhor digestibilidade, com imunidade. Então, mesmo que seja de doadoras, é o melhor leite. Então, quanto mais doação, melhor para a gente, para a gente ter um nível de leite diariamente consumível aqui, sem falta, para não precisar usar fórmulas especiais. Então, o bebê vai ter menos doença respiratória, menos doença digestiva e, consequentemente, com menos infecções, uma alta precoce. O leite materno salva vidas. A importância de amamentar exclusivamente até os seis meses é de extrema importância, porque traz benefícios de nutrientes, traz benefícios para reduzir o risco da diabetes tipo 2, reduz, reduz a hipertensão, reduz essa criança ser obesa na fase adulta, melhora o desenvolvimento cognitivo desse bebê. Então, vocês, mamães que têm muito leite sobrando, por favor, nos ajudem. Entre em contato com o Banco de Leite Marli Sarney no 3226-6301. Ajude a salvar vidas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!